Olá, bem-vindo a mais uma aula da Expert Digital. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o Inbound Marketing. O que é o Inbound Marketing? É algo tão falado nos últimos tempos. Nós temos até um artigo aqui dentro da Expert Digital, que a gente acabou de publicar, sobre esse conteúdo. Aqui, acho que a foto já expressa bastante o Outbound Marketing. O que é o Outbound? É você gritar, é você chamar o cliente. É você ir até o cliente para poder trazer ele para o seu negócio. E o que é o Inbound? O Inbound é você criar estratégias para que o seu cliente entre na sua base. Existe um termo bem famoso em Marketing Digital, que é a encontrabilidade. Então, o Inbound nada mais é do que você utilizar estratégias de encontrabilidade dentro da internet. Então, existem alguns passos que você vai ver ao longo do curso, de como criar as suas estratégias de Inbound Marketing. Enfim, é trazer o pessoal para dentro da sua base, geralmente captando um e-mail. Então, você oferece algo específico. A gente chama de uma isca digital, que pode ser um e-book, pode ser um curso, pode ser um vídeo específico. Enfim, o que você achar que gere valor para as pessoas que estão visitando o seu site e que, em troca, elas possam dar o e-mail para que você possa começar esse relacionamento com essas pessoas. Então, basicamente, isso é o Inbound Marketing. Como você pode ver aqui, ele trabalha em quatro itens. Atração, atrair o pessoal para a sua página. E aí, você trabalha com blog, SEO, páginas e publicações sociais, otimização de página. Depois, você trabalha com conversões, captação através de formulário, chamada para ação, landing pages, que são as páginas de pouso. E os leads, que seriam as pessoas que já entraram em contato com você e deixaram o e-mail. E aí, você tem o fechamento. Trabalhar com CRM, que é um sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes. Você pode ver aqui. Relatório de como as pessoas estão, qual é o seu público-alvo, quantas pessoas entraram, enfim. Precisa do e-mail e do marketing automatizado, automatização de marketing. Para que uma automatização de marketing? Para você criar algumas estratégias específicas dentro do seu site. E, por fim, digamos aí o pós-venda, fazer pesquisa, chamadas para ação inteligente, trabalhando aí o upsell, que é a venda cruzada, textos mais inteligentes, também focado aí em interesses que as pessoas possam ter e o acompanhamento que as pessoas falam de você na internet, nas redes sociais. Enfim, resumidamente, esse é o Inbound Marketing. Enfim, espero que você tenha gostado. Eu termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.